Música O nada, o nada Queria ver se fosse alguém te chamando de merda Você trabalha no cima do palco, fechou? Vai tomando tudo Estou aqui cantando por amor Não é só pro dinheiro não, senão eu vou embora agora Se eu for pro dinheiro eu vou embora Por causa da vassumada dessa aí Mas é respeito a vocês, tio É nóis, é nóis, é nóis Vamos continuar, vamos continuar Vamos nessa aí Vamos nessa, vamos nessa Aí Só quem não tá preocupado com o Zé Calcado Filha da puta faz uma beleza Então vamos lá Desde o começo Meu periqueiro Meu periqueiro